Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mostrar este motorhome que vocês estão vendo aí, é um micro-ônibus, um motorhome volare, exatamente, está aí na tela já para você, um motorhome muito bonito, motorhome montado em um micro-ônibus, rodado duplo na traseira, tem esse todo também, cobrindo toda a lateral do veículo. Esse veículo está à venda e já já vamos mostrar todos os detalhes internos também aí para vocês. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, isso é muito importante aqui para o nosso canal, tá legal? E aí está então pessoal, um volare, como já falei, A6, um volare muito bonito, como a gente pode ver, a pintura, a lataria, toda essa lateral, janelas específicas para motorhome também, muito legal. Volare A6, ano 2004, carro todo revisado, motor novo, os pneus também são novos, segundo o anunciante, carro impecável. O veículo está à venda, já já vou passar para vocês o valor então que o proprietário está pedindo e também vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo aí para vocês. Então se você gostou do veículo, quiser saber um pouco mais, ficou em dúvida ou faltou alguma coisa que você queira saber, pode falar diretamente com o proprietário. Esse veículo também tem duas placas solares no teto, como a gente pode ver nessa imagem também. Então você vai ter autonomia de energia também na estrada. Então as duas placas solares, elas vão gerar energia para duas baterias estacionárias de 240 amperes cada uma. Tem inversor também de 4 mil, então é um veículo que está já bem equipado, né, já está também documentado como motor casa para seis pessoas no documento, tá bom? Então seis pessoas podem viajar tranquilamente nesse veículo. E o legal também que esse Volare A6 você pode dirigir com a CNHB. É a mesma carteira, né, de carro, então isso também é um ponto positivo para esse tipo de veículo. Já começamos a ver a parte interna, então, deste motorhome. Uma montagem também muito bem feita, né, pelo que a gente consegue observar. Uma geladeira já logo na entrada bem grande, uma geladeira duplex também, que está já incluso nesse motorhome. Uma cozinha também bem completa, um fogão cooktop, duas bocas, uma pia com a torneira bem ao lado. E também bastante armários, tanto nessa parte de cima, os armários aéreos, e também na parte de baixo do fogão, da pia, tem gavetas, armários, né, tudo muito bem feitinho, uma montagem relativamente bem nova ainda, né, bem pouco usada. E agora a gente já pode ver o corredor, que dá acesso também ao banheiro, quarto também do casal, que fica mais ao fundo do motorhome. E logo na entrada, bem na frente da cozinha, temos a dinete, que quatro pessoas conseguem sentar aí bem tranquilamente, com bastante conforto também. Então, é um veículo com a montagem padrão, que o pessoal costuma fazer, mas muito bem feitinho, né, acabamento, a gente pode também ver que ele está muito bem acabado. Então, é um veículo que está pronto para viajar. Ele também tem microondas, como vocês podem ver, bem acima da geladeira, microondas de 20 litros e também equipado com ar-condicionado de 9000 BTUs, tá bom? Então, é um motorhome bem completinho mesmo, né, olha o detalhe do ar-condicionado e também bastante armários aéreos nessa parte do veículo, que é o quarto, o quarto principal, né. Janela nas duas laterais do quarto também, que também é bem importante, um quarto bem bacana, bem aconchegante também. O veículo, então, como eu mencionei, ele já está pronto para viajar. Ele também conta com caixa de água potável de 190 litros, caixa de água servida de 90 litros. Então, também tem bastante autonomia de água neste motorhome. O chuveiro deste motorhome também é a gás, né, e bomba personalizadora com 12 volts. E o vaso não é aquele porta-pote, né, é um vaso de pedal que o pessoal usa bastante nos motorhomes, como a gente pode ver nessa imagem. O pessoal colocou também uma janela no motorhome. Tem também uma pia, torneira, banheiro bem completinho também. Um veículo, realmente, muito bom. Volare A6, um valor também mais acessível, um valor justo para esse tipo de veículo. Já, já, vou passar para vocês o valor. E, como eu já falei, o contato do proprietário eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E, junto, eu vou deixar um guia completo de como construir o seu motorhome. Se você está construindo ou está pensando em construir o seu motorhome, tem um guia bem completo, vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Então, é isso. É um Volare micro-ônibus rodado duplo na traseira, motor a diesel, Volare A6, o ano dele, 2004. Um carro todo revisado, tudo em dia, já documentado para o motorcasa, para seis pessoas. Um veículo muito bem cuidado, como a gente viu nas imagens, Tanto a parte externa do veículo, como também a parte interna da casa que a gente acabou de ver. O banheiro, o chuveiro separado também, que o pessoal fez. Chuveiro padrão, que o pessoal usa bastante também nos motorhomes. Então, está aí, pessoal, o motorhome apresentado. O motorhome realmente muito bom. Você que tem pressa, às vezes, já quer o motorhome pronto para viajar, está aí uma grande oportunidade para você. Enquanto a gente vê o box, então, do banheiro, que também tem uma janelinha, o pessoal colocou ali. Bem bacana ficou esse banheiro. Também fizeram a divisão do vaso para o box do banho separado. Também é bem legal, bem bacana. E o valor, então, que o proprietário está pedindo para este motorhome, já está na tela aí para você, R$ 210 mil. Essa é a pedida, então, para este motorhome. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem aí nos comentários se você gostou também do veículo e dessa montagem que o pessoal fez e também do valor, se está dentro da pedida que o pessoal aí costuma pedir para este tipo de veículo, tá bom? E já deixem aí nos comentários também de qual estado que você assiste aí os nossos vídeos, tá bom? Para a gente saber também de onde que vocês são, tá legal? Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Nós vemos no próximo vídeo com mais motorhomes à venda. Tchau, tchau.